Olá pessoal, mais especialmente a torcida do Cruzeiro, que lhe mandou uma mensagem muito bacana aí. E falei agora a pouco com o meu amigo Maris da banda Mercantes, que vão fazer o lançamento do Hino do Cruzeiro, uma nova versão, no dia 7 de junho. Pessoal, vão comparecer e vamos aí prestigiar a banda Mercantes com esse lançamento do Hino do Cruzeiro. Um abraço a todos, tudo de bom!